olá pessoal hoje vou estar mostrando pra vocês como eu estou fazendo a cobertura morta nas pitaia com palha de cana e também estou iniciando um pequeno teste com amido em forrageiro para ver como vai sair aí a experiência é desde já peço que vocês deixem um like aí se inscreva no nosso canal e ajudem a divulgar o nosso trabalho então pessoal aqui é um moço pra vocês um monte de palha de cana e vai estar sendo jogado aí como cobertura morta nas pitaia para combater um pouco o desenvolvimento dos matos né nas plantas da linha e também proteger aí as raízes do sol para você ver a quantidade que tem de palha de cana eu vou estar jogando um pouco dessas palhas para poder ajudar a proteger e as pitaia vou estar mostrando pra vocês como está ficando para vocês verem a pitaia está um mato é um mato grande aí nesse pomar mais novo não tem muita braquiária nem capim colonhão e nem o capim amargoso e está desenvolvendo bem a pitaia agora parou de brotar né vai começar aí a florada soltar alguns botões mas eu tô fazendo a cobertura morta para diminuir um pouco essa infestação de mato aí prejudica um pouco a pitaia né vira uma concorrência nas raízes das pitaia então vou estar jogando aí o a cobertura morta aí em seguida vou estar plantando em algum pedaço uma área para fazer teste do com amido em forrageiro e com a palha de cana aí é para vocês verem como tô jogando tô roçando aí um pelo menos uns dois metros de largura dois dois e meio e jogando bastante palha de cana e aí para vocês verem hoje já plantei já cada dois morão duas mudinhas de amendoim forrageiro para ver como que vai reagir essa pitaia aí com com a palha com a cobertura morta da palha e com a e com mandaim forragem para você ver como tá pitai bem vissosa brotou bastante depois a geada teve a geada muito forte mas graças a deus ai consegui recuperar bem elas atrasou um pouco a a florada esse ano mas tá indo bem, graças a Deus já tá aparecendo alguns botões algumas flores já abriram e tá, tamo aí no dia a dia das nossas pitaia, aí pra vocês ver como tá ficando acredito que no pé da pitaia mesmo não vai ter muito problema com o mato e o amendoim forrageiro vai conseguir aí fazer essa parte aí de fixar o nitrogênio no solo ajudar aí na cobertura também do solo pra não deixar muito exposta as raízes da pitaia seguindo a dica aí do meu amigo Ricardo da Epagre de Santa Catarina numa conversa nós tivemos aí ele me orientou a respeito do amendoim forrageiro e tô fazendo aí uns testes pra ver a minha área aqui é diferente da de Santa Catarina, né que é uma região quente região de Ribeirão Preto nós vamos fazer um teste aí pra ver como que sai aí pra vocês verem a pitaia tá muito bonita logo logo já começa aí uma camada boa de flor aí ó quantidade de palha uma quantidade boa cobrindo bem o solo pra vocês verem como que tá ficando e aí nessa pitaia aqui que é um pouco mais mais velha, né de plantada também já tem alguns botões algumas flores já abriram mas pouco 2